O Ministério Público investiga a conduta da Secretária de Saúde de Serrana, que também é vice-prefeita, e do Diretor-Geral da Assessoria de Negócios Jurídicos, por eventual interferência em fiscalização da Vigilância Sanitária num laboratório clínico da cidade. Os dois podem responder por atos de improbidade administrativa e até criminalmente. Em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária de Serrana a um laboratório clínico da cidade, consta que a equipe de fiscalização detectou risco iminente à saúde e que, devido à situação encontrada, a medida adequada seria a interdição cautelar pela impossibilidade do estabelecimento atender às exigências da legislação em relação às condições operacionais mínimas. Foi a partir daí que chegou na promotoria a denúncia de que dois agentes públicos teriam interferido na ação da vigilância. Segundo o relato, a secretária de Saúde, que também é vice-prefeita, e o diretor jurídico do município teriam falado que a interdição não seria a melhor opção a ser tomada naquele momento, pois o município tem parceria com a empresa, sugerindo que fosse concedido um prazo para possíveis adequações. O promotor de justiça, que investiga o caso, detalha como os servidores teriam agido. Eles compareceram ao laboratório onde ocorria essa ação fiscalizatória e, segundo o que os agentes de fiscalização relataram, eles teriam tentado, de alguma forma, valendo-se da função deles, junto ao município de Serrana, tentaram, de alguma forma, agir em interesse do laboratório, tentando fazer com que os agentes não fizessem autuação, se tinha alguma forma de resolver a questão sem prejuízo da empresa que era fiscalizada. A investigação segue para apurar eventuais atos de improbidade administrativa. O Ministério Público instaurou um inquérito civil. Tanto a secretária de Saúde quanto o diretor da Assessoria de Negócios Jurídicos já apresentaram alegações. Segundo o promotor, eles também podem responder por conduta criminosa. Por essa razão, eu procedi a uma autuação dessas mesmas provas que foram produzidas no inquérito civil como uma notícia de fato criminal e ajuizei essa notícia de fato. Considerando que essa conduta caracteriza a advocacia administrativa, que é um crime de menor potencial ofensivo, esse procedimento se encontra junto ao juizado de Serrana e se encontra na fase de audiência para a proposta de transação penal. O que fica dessa situação também é se as irregularidades encontradas pela Vigilância Sanitária interferissem na qualidade final do serviço prestado pelo laboratório à população de Serrana. Poderia ser um risco à saúde pública. Em particular, a área sensível aí é a área da saúde, né? Então, estamos falando sobre vidas, né? Sobre qualidade de vida, sobre tratamento de pessoas que podem estar na fronteira, né? Entre a sobrevivência ou não. Então, de fato, o Ministério Público está cumprindo seu papel de maneira exemplar e temos aqui que nos congratular, tá certo? Com o funcionário que não se intimidou, obviamente, com o ato de... Aí a lista de prevaricação ou de advocacia privada, né? Ou de tráfico de influência, né? Outro ponto importante para se destacar é a repetição de casos como esse, interferências que podem impedir o poder da fiscalização. Isso é um problema, né? Não pode virar moda e por isso que esse tipo de ação, ela deve ser coibida com uma investigação e eventual sancionamento dos agentes que realizaram a ação indevida. Ou criminosa, ou ímproba, ou... Enfim, essa é a investigação que a gente está fazendo nesses dois prismas, né? A percepção de que, de fato, a legislação existe e ela produz eficácia, acaba incorporando nas pessoas repertórios, né? Que as tornam cada vez mais cidadãos. Portanto, no sentido de que são sujeitos de direitos e que fazem valer os seus direitos. Nesse caso específico, direito à saúde, a qualidade de prestação de serviço. A prefeitura de Serrana, que também responde pela Vigilância Sanitária do município, informou que vai se manifestar apenas nos autos do processo. Já a empresa, alvo de fiscalização da Vigilância Sanitária, esclareceu que houve interdição parcial e temporária do estabelecimento a fim de dividir a clínica em duas. Uma somente para laboratório e outra para exames de imagens e consultas. Acrescentou que foi necessária a contratação de engenheiro e profissional de assessoria em gestão técnica e de qualidade especializado na área para adequações físicas e de procedimentos de toda a clínica. Por fim, disse que não houve multa, que o local está funcionando normalmente e aguarda nova vistoria após a realização das adequações apontadas, então, pela Vigilância Sanitária. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado doutor Jean Alves. Doutor Jean, interferências políticas, como é que nós acabamos de mostrar em Serrana, podem atrapalhar o poder de fiscalização em qualquer área que seja? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e aos telespectadores do Jornal da Clube, toda a nossa macro-região. Sem dúvidas, André, temos denunciado, inclusive, academicamente, a necessidade de separar aquele que executa os atos de fiscalização daquele que fiscaliza. Portanto, tem que ter independência a Vigilância Sanitária, assim como a Vigilância Ambiental e outras vigilâncias. E isso não pode ocorrer. Ou seja, qualquer tipo de interferência de agente político no papel de fiscalização é muito ruim para o município e para a sociedade. Doutor, qual é o risco de toda essa situação de Serrana, já que lá envolve a secretária de Saúde, há de se informar aqui também a vice-prefeita e o diretor jurídico do município? Olha, esses agentes públicos têm que ter consciência, e fica aqui também o recado para os outros, que antes de mais nada são servidores públicos e estão ali para servir o povo, a população. Isso em detrimento de qualquer interesse privado, de qualquer empresa ou de qualquer particular. servidor público serve ao povo. E parece que isso não aconteceu uma vez aí que o Ministério Público investiga essa interferência, tentando favorecer esse lado privado dessa empresa que teve a interdição parcial decretada. Claro que o fato será investigado, se houve má fé, enfim, dos envolvidos ali, mas eles podem responder tanto administrativamente quanto criminalmente, doutor? Sim, administrativamente, no âmbito de sanções relativas ao cargo, judicialmente, do ponto de vista administrativo, de acordo com o artigo 11 da Lei de Improbidade, uma vez que revelar fato ou circunstância que possa colocar em risco um interesse ou um serviço social, principalmente quando se fala em saúde, isso tem que ser apurado e há sanções. E do ponto de vista do Código Penal, eventualmente, essa conduta caracteriza o crime de advocacia administrativa. Como bem disse, o Ministério Público de Serrana já agiu e já levou isso ao conhecimento do Poder Judiciário. Bem, nós abrimos espaço, como sempre fazemos aqui, para a Prefeitura se manifestar. A Prefeitura informou apenas que vai falar nos autos do processo. Como fica, doutor, para a administração municipal, então, a partir de agora? Fica o recado de que não só o chefe do Executivo, mas também todos aqueles que são responsáveis pela fiscalização dos agentes públicos. Ou seja, Câmara Municipal, Sociedade Civil, através do controle social informal e, por último, o Ministério Público. Esses atos de interferência, visando satisfazer interesses privados, não podem mais acontecer. O interesse social e coletivo está sempre à frente. E lembrando que o agente público, ele deve observar estritamente tanto a impessoalidade, ou seja, deve ser sempre imparcial nos seus atos e também a estrita legalidade. Só pode fazer o que estiver na lei e jamais interferir em agências de fiscalização, visando beneficiar qualquer interesse privado ou particular. E esse recado vale não só para Serrano, onde esse fato aconteceu e nós estamos mostrando, mas para toda uma macro região que nós estamos chegando na casa do telespectador agora e dos políticos, por que também não? Ou seja, um recado que vale para todo mundo, doutor. Sem dúvidas. Que fique aí a mensagem a todas as demais cidades de que, havendo interferência política, o Ministério Público, a sociedade civil e também as câmaras estão atentas. E não há mais espaço no ano de 2022 para qualquer impessoalidade, eventual imoralidade e não observância da legalidade administrativa. Servidor público serve à sociedade, isso acima de qualquer interesse individual. Doutor, por que é tão comum, não que não aconteçam nas grandes cidades ou aconteçam nas grandes cidades, mas a gente percebe que isso acontece muito também nas pequenas cidades. O que explica isso? É o que justamente a Constituição, desde 1988, tentou coibir, né? Ou seja, essa relação de amizade entre gestores públicos, entre pessoas que ocupam cargos de importância na pasta, essas relações pessoais não podem acontecer. Por isso que todo servidor público deve obedecer à impessoalidade e ser educado nesse sentido. Ele serve ao povo e não aos interesses privados. Então, quanto menor a cidade, maior essa correlação de amizade entre as pessoas. Só que servidor público não tem que ter amizade com empresário a fim, nesse sentido, de favorecer eventual caso de vigilância ou eventual irregularidade. Ele tem que ser impessoal e observar a legalidade da lei. E jamais um gestor pode interferir na autonomia de um órgão de fiscalização. Por isso que é importante que os gestores tenham em mente que todo órgão de fiscalização deve ser independente e não vinculado ao município. E aí o papel também dos vereadores de fiscalizar cada ato das prefeituras. Doutor G. Alves, advogado, muitíssimo obrigado, doutor. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, André. Até a próxima.